Vacinas. Todas as colocações que vossa senhoria fez, elas são equivocadas, são meias verdades. Por exemplo, o senhor Weingarten veio aqui, disse que era uma incompetência o trabalho do Ministério da Saúde, que foram dois meses sem responder um ofício e o senhor veio dizer aqui que não comprou a vacina porque existia um impedimento legal. O senhor sabe quantos dias o Senado Federal levou para aprovar um projeto de lei e permitir que o governo comprasse a vacina da Pfizer? Dois dias. A Câmara Federal mais uns quatro ou cinco dias. O senhor passou de setembro até o mês de março sem definir que precisava isso. O senador Randolph vai lhe mostrar daqui a pouco que ele fez uma emenda numa medida provisória do governo para aquilo poder ser aprovado e o governo não aceitou. A Coronavac, o senhor disse uma coisa aqui que não é verdade. O senhor disse que o presidente da República não mandou o senhor suspender a compra dos 46 milhões de doses da Coronavac. Me dê licença aqui. Eu vou lhe mostrar. No dia 20, o senhor falou com os governadores. ...após reunião com governadores. Mais uma vez, Bolsonaro desautorizou o Ministro da Saúde. Já mandei cancelar, já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Ministro, não só ele não lhe disse, aí ficou muito grave isso, porque é o seguinte, ele tomou a decisão, sem falar com o senhor, de suspender a aquisição da vacina, porque era vacina, porque era não sei o quê e por aí vai. Se a gente for para a COVAX, ministro, e aqui veja, eu ouvi aqui vários que passaram que tudo dizia, foi o Ministério da Saúde, foi o Ministério da Saúde. Eu esperava que o Ministério da Saúde chegasse aqui hoje e dissesse, não foi, mas o senhor confirmou. É incrível. O senhor disse que não comprou a vacina mais do que 10%, não entrou no consórcio com mais de 10%, porque era caro. Qual é o preço de uma vida humana, ministro? Qual é o preço de uma vida humana? Me responda, para o senhor estar fazendo conta de quanto que ia ser, esses países aí afora estão comprando cinco vezes a população, quatro vezes a população, três vezes a população, e o Brasil não comprou nem para metade. Nem para metade. Essa é a realidade. O senhor me respeite, que eu estou com a palavra, o senhor me garanta a palavra, por favor. Tem mais. O senhor fala que teve autonomia. Autonomia. E vem aqui repetir os argumentos do presidente da República. Aqui vieram dois ministros. Um disse, eu não tive autonomia, saí porque não tive. O outro disse, eu saí porque não tive autonomia. E o senhor teve autonomia? Não, o senhor não teve autonomia nenhuma. É porque o senhor fez tudo o que o presidente quis. Quem devia estar sentado aí era o presidente Bolsonaro. O senhor concorda com todas as ideias estapafúrdias que o presidente da República tem sobre a Covid-19. Eu não vi o senhor contestar quando ele falou mal de máscara. Eu não vi o senhor contestar quando ele falou mal de isolamento social. E aí o senhor vem aqui e diz para a gente o seguinte, não, depois que o Supremo tomou uma posição, eu não podia fazer mais nada. Isso está errado, o senhor sabe. O senhor não conhece, no começo o senhor não conhecia o SUS, mas depois o senhor conheceu. Na verdade, o seu papel era de ter sido coordenador do enfrentamento e não ficar assistindo os estados e os municípios enlouquecidos para tentar enfrentar sem condição essa situação. Mas eu não boto a culpa no senhor. Isso foi a posição do presidente da República. Foi ele que foi no Supremo agora há pouco para impedir os governadores e prefeitos de implementarem medidas de isolamento social. Vossa Excelência, como foi, Vossa Senhoria, como foi dito aqui, mudou o plano de contingência aprovado pelo seu próprio governo para dizer que o Ministério não tinha a responsabilidade de garantir e dizer que agora é apoiar pela Lei Orgânica da Saúde e pela própria resolução. O Ministério da Saúde tinha que entrar em todo lugar que a capacidade do município ou do Estado fosse exaurida, quem tinha que entrar era o Ministério da Saúde. E Vossa Excelência, Vossa Senhoria, sabe disso. Sabe o que é que Vossa Senhoria fez? E eu tenho certeza que foi a mando do presidente Bolsonaro. Vossa Senhoria, o que fez de relevante foi tentar mudar a maneira como o Ministério da Saúde informava o número de mortes, o número de pessoas acometidas. Para quê? Para maquiar! Porque o presidente da República disse que não aguentava mais e ver o Jornal Nacional mostrando. Foi preciso a imprensa se organizar, se articular num consórcio para o povo brasileiro puder saber como andava a evolução da doença. Eu não acho que isso seja um dever cumprido, senhor ministro. Senhor ministro, o senhor falou aqui que não mandou ninguém fazer tratamento precoce, nem tomar cloroquina. Sabe qual é o problema, ministro? É que hoje tem isso aqui. Isso aqui a pessoa não diz e sai impune. O senhor, no dia 21 de julho de 2020, defendeu o uso precoce de cloroquina. No dia 24 de agosto, o senhor disse nosso tratamento precisa ser precoce e imediato. No dia 3 de dezembro, o senhor, numa reunião que envolveu o Uruguai, a Argentina, a Bolívia, o Paraguai e o Brasil, o senhor fez uma fala dizendo que o tratamento precoce fez diferença no enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Tem um negócio que eu não entendi ainda. O ministro Mandetta disse que mandaram fazer cloroquina e ele não sabia. O ministro Teich disse que mandaram fazer cloroquina e ele não sabia. O senhor também disse que mandaram fazer cloroquina e o senhor não sabia. Embora que o senhor assumiu aqui que quem pediu cloroquina, essa que foi feita, o senhor mandou. Mas o senhor pediu à Fundação Oswaldo Cruz para fazer 25% a mais de cloroquina lá no Instituto, lá em Farmanguinhos, argumentando que era para a malária. Mas o senhor sabe o que aconteceu com a malária no ano passado? O número de casos caiu 10% e ele mandou fazer cloroquina. Isso aí, vocês acham que foi para a malária? Alguém acha aqui que foi para a malária? Eu acho que não, que não foi para a malária. Mas eu queria dizer mais um pouco. Eu queria dizer, ministro, que lá em Manaus, mandaram para o Amazonas 224 mil comprimidos de cloroquina quando o povo estava precisando de oxigênio. Só em Manaus foram 47.960. E aquela senhora que vem depor amanhã ainda saiu visitando lugar e lugar para convencer os médicos a usar a cloroquina. Tomaram a decisão genial de tirar os pacientes de Manaus, mandar para os outros estados, sem ter o cuidado de garantir que isso não fosse uma transmissão do vírus para outros estados. Não houve essa preocupação, leva de bolo. Os estados, cada um mandando um avião, quer dizer, o Ministério não se envolveu nessa questão. Mas, ministro, eu quero dizer ao senhor, o senhor teve, o senhor teve Covid, né? Graças a Deus, o senhor ficou bom, não precisou ser entubado. O senhor já pensou o que deve ser alguém com Covid e acordar de madrugada com uma cânula na sua traqueia, porque não tem remédio do kit Covid para você poder ficar sedado? O senhor, com certeza, já deve ter ouvido falar de um movimento que está acontecendo no Brasil. É um movimento que tenta amparar os órfãos à Covid. Crianças que não viram a mãe, nasceram e não viram a mãe. Outros de três, quatro, cinco, seis anos que perderam pai, mãe, tio, vó. É tio virando pai, é avó virando mãe. É isso que é o Brasil do dever cumprido que vossa senhoria diz ter feito. Ministro, o Brasil lhe culpa, infelizmente, porque eu sei que a culpa não é sua. O senhor é um homem leal. O presidente lá deve estar no Palácio do Planalto dizendo que ele é um companheiro leal, porque o senhor veio aqui para livrar a cara do responsável por essa situação. Foi isso que aconteceu, ministro. Agora, o senhor não devia ser leal a um governo, devia ser leal ao povo brasileiro, que quer saber de quem é essa responsabilidade, quer saber por que não tem vacina, quer saber por que não tem quinto e intubação, quer saber por que não tem teste, quer saber por que o Brasil virou esse párea mundial, uma ameaça sanitária para o mundo. A verdade é essa. O senhor veio vender aqui um sonho e assumir a responsabilidade de quem não merece que o senhor assuma a responsabilidade por ele. porque o senhor é uma pessoa decente, é uma pessoa leal, mas aquele não gosta de povo, não cuida do seu povo, não tem responsabilidade com a população, é incompetente, só pensa no poder. É a única coisa que aquele cidadão pensa. E o senhor devia pensar aqui agora um pouquinho se vale a pena assumir esse caminhão de processo que tem contra o senhor para defender esse presidente da República. Eu quero lhe fazer uma sugestão que o povo brasileiro vai adorar. Peça desculpa ao povo brasileiro.